Olá, bem-vindo ao canal Aleatório com Francisco Galdino. Esse é o estádio municipal de futebol Uluizão, da cidade de Dona Inês. Se você chegou até aqui e não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Não esqueça de deixar aquele like que é importantíssimo para nós, para o YouTube, oferecer a mais pessoas. Esses escudos dos times pintados no muro são os escudos das equipes da primeira divisão do Campeonato Municipal. E no próximo dia 17, às 16 horas, terá a grande final do Campeonato Municipal, que dizia a cidade de Dona Inês. Na sua cidade tem um estádio assim? Tem ao menos um campo com gramado assim? É campo de terra? Não importa, deixe seu comentário, sua opinião. Está aí, atrás do gol. Imagem muito linda aí, os cabines de imprensa. Essa imagem panorâmica é da visão das cabines da imprensa aí. Uma pista para a caminhada, aí fica aberto para as caminhadas, tanto à tarde quanto de manhãzinha. Você que não conhece, venha conhecer a visão do gramado aí, estádio municipal. Muito bem cuidado, iluminado. Já jogou futebol aí? Aproveita e deixa seu comentário. Conhece? Ao menos conhece? Deixe seu comentário também. Muito obrigado, gente. Até a próxima.